E aí pessoal, beleza? Miranda aí falando com vocês, cheio do frio. Caraca, aqui em São Paulo é frio demais. Onde que eu moro aqui é muito frio, essa zona norte aqui de São Paulo é muito frio. Bom, então vamos lá, vamos para mais um vídeo aí. Eu vou fazer duas telas aqui, na verdade vou produzir, né? Eu tenho aqui os tecidos e eu vou mostrar para vocês aqui a imprimação, o primer, chamado a imprimação. Que é antes de pintar, porque você tem que fazer isso aqui pelo seguinte, você tem que proteger o pano da pintura, na verdade. O óleo não pode pegar direto no tecido, né? Senão ele perde a durabilidade também, ele pode comer mais fácil o tecido. Então por isso que é feita essa imprimação, né? E depois a gente faz a pintura. Aí por exemplo, eu estou com a minha roupa de trabalho aqui, né? Ela está toda suja de tinta e tal. Aí você pode estar pensando assim, pô, mas a tinta pega aqui no tecido direto e fica. Mas ela pega e depois ela vai saindo, né? De um tempo. Então, é por exemplo, a mesma coisa aqui no tecido. Se você passar direto, aí ela, por exemplo, tem umas manchas aqui de óleo, né? Na minha blusa que ela já está saindo. Então é por causa disso aqui, entendeu? Se você passar direto, tem 50% de chance dela ficar aqui, né? 50% de chance dela perder a durabilidade dela. Coisa de 2, 3, 5, 10, 15 anos, entendeu? Então, assim, a gente não quer que fique desse jeito, né? Então pra isso a gente faz a imprimação. Eu faço com tinta acrílica, né? A base é acrílica e eu faço com cola também, né? Vou mostrar aí pra vocês também. Eu encontrei a cascola, né? A cascores, essa aqui. E ela está com um extra adesivo PVA. Então é boa pra caramba essa aqui. Tinha a Atenas também, a Atenas é muito boa. Só que essa daqui está com o mesmo preço, né? Eu paguei R$18,00 lá no centro. Na verdade ia custar R$35,00, R$40,00 uma cola dessa aqui. Então eu comprei na Armarinho Fernando, que lá tem tudo, né? Tudo muito barato. Então eu ficabei comprando lá. As coisas ali são super, hiper, mega mais baratas, né? Então eu fiz essa aquisição. Então vamos lá. Primeiro eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês. Vou sentar até um pouco mais pra cá. Então vamos lá. Pra gente fazer isso aqui, né? Você que está aí na quarentena, né? A gente nunca mais vai sair da quarentena, parece. E... O que acontece? Você que está aí em casa e quer fazer suas telas, né? Quando você compra o pano, o tecido, você tem que fazer isso aqui. Senão, sua tela vai... Você vai pintar, né? No óleo, no acrílico mesmo, no tecido direto. Aí não é muito legal fazer isso não, tá? O correto é fazer isso. Mas se você não tiver, tem que fazer uma tela rápida. Aí você pode pintar o tecido direto. Só que eu aconselho sempre passar uma... Uma mão de cola na frente. Espera secar. E depois quando ela secar, você passa uma mão de cola atrás também. Então, esses tecidos aqui, são dois tecidos que eu tenho aqui, né? Eles... Eu não vou utilizar eles inteiros, né? Eu nunca utilizo eles inteiros. Por quê? Eu corto um pedaço de um metro. Mas só que eu utilizo oitenta centímetros. Porque tem as bordas, né? As bordas eu corto. Então, eu nunca utilizo sempre o pano inteiro. Então, sempre vai sobrar, né? Você tem sempre que trabalhar com sobra. Porque se você trabalhar com tecido apertado, né? Sem sobra, você vai chegar no final e vai acabar se dando mal. Porque tem que ter a sobra para poder dobrar na tela, né? Dobrar no chassi. Eu já vendi telas que a pessoa não quis colocar no chassi. Ela queria colocar só o tecido direto. Pode fazer, pode. Mas só que aí é bom você trabalhar com sobra, né? Então, vamos lá. Eu preciso da base acrílica, né? Eu misturo com cola. Vou mostrar aqui para vocês. Aí eu misturo com a cola. Pronto. Já é o suficiente, né? Para ela dar uma liga boa. Agora eu vou misturar um pouco de água. Vamos lá. Misturar um pouquinho de água. Não coloco muito não, porque... Depois fica ruim para passar no tecido. E a gente vai misturar. Tem uma colherzinha velha, né? E com ela eu consigo fazer a mistura aqui. A gente pode colocar gesso também, se você quiser, né? Mas não é obrigatório. Eu tenho algumas que eu coloco, tem outras que não. Essa aqui eu não vou colocar não. Aí você mistura bem. Tem que misturar bem, né? Para ela ficar homogênea. Pega o pincel aqui, mas não esquece do pincel. E vamos para a nossa produção aqui. Sabe? Quando você vê que ela ficou bem homogênea, né? Ah, estou com muita dor nas costas aqui. Quando ela fica bem homogênea, quando você vê que pegou legal, né? A cola com a acrílica. E você viu que deu a consistência legal aqui. Aí você já pode passar, certo? Ela virou uma colinha, né? Na verdade. Vamos ver que ficou liso. Vamos lá. Agora vamos prender, né? E... Vou pegar aqui com os grampos. Pode... Eu uso esses grampos aqui, ó. São super resistentes, né? Pode comprar aí na sua cidade. Eu paguei R$7,00 nesse aqui, tá? Eu não sei quanto custa na sua cidade. Vou pegar mais um. Vou colocar aqui. Então, vamos embora. Bom, como eu falei, como eu não vou utilizar o pano inteiro, né? Pode... Pode ficar sobrando uma pedacinha. Não tem problema. Ah, o pessoal ligando logo na hora do vídeo, né? É uma beleza. Então, vamos lá. Aqui não tem segredo, né? Vou se... Vamos ver se dá pra ver aí, não. Dá, né? Com cuidado, não dá pra não dobrar o pano, porque... Se dobrar o pano, aí já era. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, ó... Obrigado. 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 É o puro creme do milho verde, temos cural, temos pamonha, pamonha, cural. É, ó, pamonhas, 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 é o puro creme do milho verde, ó, milho verde cozido. Olha, pamonha fresquinha. É, tá pensando o quê? Aqui até pamonha tem, mano. Uma já fiz, agora vamos pra outra, né? O outro lado ali. Vamos passar pra cá. Vamos lá. 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 Opa. 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 Vamos dar uma esticada aqui no tecido. Opa. Isso aqui nem precisa. Vou colocar só esse. Esse aqui e pronto. Agora a gente põe no... Agora a gente tem que pôr no sol, né? Aliás, no vento, né? É... Não põe no sol, não, tá? Eu falei errado aí. Põe onde tá batendo o ventinho, onde tem o ar, né? Vou pôr na parte de fora. Aqui também o cheiro é um pouquinho forte. Ela é atóxica, mas ela tem um pouquinho de cheiro. E... Mas é bom ela já pegar no ventinho pra ela secar. Certo? Então tá aqui as duas telas rapidinho, né? É... Hoje é sábado. Então na parte de manhã eu já... Já faço duas telas aqui. Eu... Tenho alguns trabalhos ali pequenos pra me fazer. Então eu tenho duas telas praticamente prontas, né? E... Me custou aí o... Uns 20 minutos pra fazer. E... A cola... Você paga 18 reais, né? Você não vai usar ela inteira. Você usa um pouquinho, então... Você coloca aí o tecido. Vamos supor, você compra um metro de tecido que é maior do que isso aqui. Você paga aí entre 8 reais, 12, 15, 30, 20... Depende do tecido. Tem até tecido de 80 reais que é o lindo. Então... Eu tenho as madeiras, né? Tem o pessoal que corta pra mim, por exemplo. Se eu cortar duas telas dessas vai sair 10 reais. Tá? É... Então o que acontece? Se for o Cambará... Ou se for o Cedro... Se for o Cedro... Porque o Cedro é mais forte do que o Pinus, né? Se for o Pinus... É mais barato ainda. Uns 5 reais. Então... É... Se eu fizer com o Cedro... Que é a madeira mais resistente do que o Pinus... Ele vai me sair uns 10. Então... Sei lá... Dá... Dá uns 20 reais essas duas telas, sabe? Então na verdade eu iria pagar uns 40 reais por aí. Por baixo, né? De 30 a 40 reais eu iria pagar cada tela, né? Então duas telas... Vamos colocar 70. Então pra mim eu fazendo aqui em casa... Aí eu faço elas por 20. Entendeu? Então o preço reduz bastante. É um material que eu... Que eu produzo, né? Aqui. E... Assim... Quem vive de arte tem que fazer isso. Porque pra você comprar na loja é muito caro. No caso eu teria que pegar um ônibus, um metrô... Ir até a loja... Comprar... Depois voltar... Então quer dizer... São 15 reais pra ir. Mais 70... Dá quase 100 reais que você gasta só de material, né? Então aqui eu economizo 20 reais rapidinho... E faço aqui mesmo. Você pode fazer aí... É simples... Base acrílica, certo? Cola... Cola Atenas ou cascores... É... Misturou... Colocou um pouquinho de água... Fez a tela... Pronto... Depois pra secar já pode pintar. Certo? Então é isso aí. Bom sábado a todos. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Compartilhe o vídeo. Tem o programa Apoia-se aí. Tem... Pra quem quiser fazer doação tem o Paypal e tem minha conta bancária também. É só entrar em contato que eu respondo vocês aí. Beleza? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, posta aí que eu respondo. Beleza? Fui.